Se eu falar pro cliente, ó, tem que fazer o reparo, né, e tal, e muitas vezes o cliente chega lá e fala assim, meu, você consegue resolver isso em 20 minutos? Aí eu explico, pra consertar é 20 minutos, só que pra limpar eu demoro mais de hora, porque a limpeza é muito demorada, né, tem que ser feito com muito cuidado. E por incrível que pareça, você tem mais trabalho limpando do que consertando, muitas das vezes. E aí eu sigo a mesma linha de raciocínio que o menino falou aí, se o cliente não quiser fazer a limpeza por pressa ou por qualquer motivo, eu não faço o serviço, porque é batata. Fez o reparo, não limpou, o aparelho vai voltar, entendeu? É igual, jogou o chip DMD, vai sumir os pontos, beleza. Não fez a limpeza técnica, não vai dar um mês, vai encher de ponto de novo o chip DMD. A fonte é a mesma coisa, trocou o top que explodiu, trocou o top, não fez a limpeza técnica, não limpou os coolers, não deixou a máquina aí em dia, depois de um mês o top vai explodir de novo. E pior, né, eu não sei qual é o tempo de garantia médio que vocês dão aí. Todo serviço que eu faço, exceto lâmpada, né, eu dou um ano de garantia. A máquina tem que ir zero bala, né? Então é isso, a resposta é muito simples, não existe reparo sem limpeza, e sem qualquer equipamento eletrônico. Quando perguntar de limpeza, não existe a opção de não fazer, você tem que fazer, pronto e acabou, faz parte do reparo. Tchau. Tchau.